Acabei de descobrir que o livro do Von Heri é uma leitura obrigatória. Descobri não, não sei se é descobrir ou lembrar. Mas só que eles disseram lá que é leitura obrigatória e vai estar na prova. Eu estava narrando de maneira tosca. Vendo isso e vendo que eu tenho uma porrada, uma porrada não, um cesteto, um grupo enorme de coisas para estudar e para fazer do curso, eu fui procurar uns artigos sobre o Von Heri e está aqui o primeiro. Vamos lá. Esse aqui pertence ao consultor jurídico, o jurista alemão Rudolf Von Heri e a luta pelo direito, embargos culturais, por Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy. Eu não vou ler tudo porque não dá, se você quiser buscar e ler com calma, tudo bem. Mas só que eu não vou ler tudo. Vamos começar por aqui. Neste texto curto, porém monumental, Rudolf Von Heri defende o afastamento do idealismo em favor de um certo naturalismo culturalista, transitando de preocupação com o que se sonha para a obsessão com o que se realiza. Rudolf Von Heri foi entusiasta da ideia do direito a partir de propósitos e de interesses, revelando-se um realista em um contexto cultural muito influenciado por Charles Darwin e por Herbert Spencer. Tobias Barreto e a escola do Recife mostraram-se a versão brasileira desse modo de pensar. Para Rudolf Von Heri, direito e força se confundiam, porquanto o direito se tornaria vazio na medida em que, desprovido de forças, jurista de sólida formação romanística, que percebia no direito alemão de seu tempo um direito romano atualizado, Von Heri deixou grandes contribuições para o direito privado, a exemplo do conceito de culpa em contraendo e, consequentemente, alargamento da responsabilidade contratual, bem como para o direito público, a exemplo da distinção entre infração jurídica objetiva e culpa. Ao longo de a luta pelo direito, Heri destaca e defende que a defesa do direito é um dever do interessado para consigo próprio, tema da primeira sessão ou do primeiro capítulo. Olha lá! Ou, de um modo mais abrangente, é também um dever para a sociedade, tema da segunda sessão ou do segundo capítulo. A frase de abertura da conferência, publicada em livro, é emblemática na caracterização de Heri. A paz é o fim que o direito tem em vista. A luta é o meio de que se serve para o conseguir. Isto é, o direito busca paz, fazendo por intermédio da luta. A premissa é válida para o indivíduo, sua classe e para o próprio Estado. A vida do direito é uma luta. Luta dos povos, do Estado, das classes, dos indivíduos. Luta e firmeza são condições para a construção e a manutenção de direitos que não são dados espontaneamente pela natureza. Direitos são duramente conquistados e mais duramente ainda mantidos. Todos os direitos da humanidade foram conquistados na luta. Todas as regras importantes do direito devem ter sido, na sua origem, arrancadas, aquelas que a elas se opunham. E de todo direito, direito de um povo ou de direito de um particular, faz-se presumir que se esteja decidido a mantê-lo com firmeza. O direito não se teoriza, se vive, é alcançado mediante força e luta. O direito não é mais pura teoria, mas sim uma força viva. É também de Herring mais uma referência à conhecida metáfora da balança da justiça. No sentido de que a justiça sustenta numa das mãos a balança, e que pesa o direito, e na outra a espada, de que serve para o defender. A espada sem a balança é a força brutal. A balança sem a espada é a impotência do direito. A conferência é um convite à luta e à vigilância. Para Herring, a paz sem luta, o gozo sem trabalho, nunca existiram senão no paraíso terrestre. A história só os conhece com o resultado de incessantes, de laboriosos esforços. De tal modo, a luta está para o direito na mesma medida em que o trabalho está para a propriedade. Continuando. Diferenciando o direito objetivo como conjunto de princípios jurídicos aplicados pelo Estado à ordem legal da vida, de direito subjetivo como a transfusão da regra abstrata do direito concreto da pessoa interessada, e Herring defende ou define que o objeto de seu estudo seja este último. O direito subjetivo, ainda que o direito objetivo não fragilize a acerção feita. Relativa à compreensão de que o direito seja, na essência, luta. Em Herring, perdão, impugnava Savigny e Putsch. Falam naquela parte. Defensores do historicismo, ó. Que pregavam o direito como expressão viva da história, revelado também pela linguagem. E Herring defendia o direito posto na lei, resultante da intensa luta por parte dos interessados na fixação do direito em norma que seria por toda a gente conhecida. Segundo Herring, as convicções de Savigny e Putsch indicavam que a formação de direitos faz-se tão sutilmente, tão livres de dificuldades, como a formação da linguagem nem exige esforço, nem luta, nem sequer lucubrações. O que é que há? Tá certo, eu tô indo. Obrigado. Ai, ai. Nem sequer lucubrações. É a força tranquilamente ativa da verdade, que sem esforço violento, lentamente, mas seguramente, segue a sua derrota. É o poder da convicção a qual se submetem as almas e que elas exprimem pelos seus atos. E Herring contestava essa visão idílica do direito, de sonho, indicadora de que direito e linguagem seriam instâncias meramente históricas, concepções, concepção que receberam quando havia se formado um direito. Porém, a propósito dessa concepção romântica, pergunta, é ela a verdadeira? Olha aí, ó. Concepção romântica. Isso é perguntado no questionário. Por que ele vê o direito como algo romântico? Você tá vendo essa parte idílica aí, então preste atenção, volte nesse artigo, leia com atenção, sabe? Porque ele realmente tá se tornando bastante importante agora. Tô vendo aqui, realmente já tô gostando. Bora lá. O que ele pergunta sobre essa concepção romântica? É ela a verdadeira? É preciso confessar que o direito, a semelhança da linguagem, admite um desenvolvimento, de dentro pra fora, imperceptível, inconsciente, ou melhor, orgânico, para me servir de expressão tradicional? É a este modo de desenvolvimento que se ligam todas aquelas regras de direito que confiam as relações civis à conclusão autônoma e uniforme dos atos jurídicos? Da mesma maneira que todas aquelas abstrações, conclusões e regras que a ciência descobre pelo processo analítico nos direitos existentes e revela a sua consciência? Puxa vida, não é uma pergunta. Tá, você vai ler isso e você vai ver que não é uma pergunta, mas que raiva. Odeio quando eles não indicam que vai ser uma pergunta cara. Talvez a culpa seja minha, talvez. É, talvez seja minha. A concepção de Sabini, centrada no direito como resultante da convivência, meio de 47, e da contínua e pacífica formação da vida social, em Réin opune a visão realista. Que, de certa forma, se identificava com a própria percepção que os alemães faziam de si mesmos na parte final do século XIX, e logo após a Guerra Franco-Rusciana. Os franceses te perderam, coitado. A Prússia também estava loucona, né? Mas, fazer o quê? Vou beber uma água aqui rapidamente. Melhor líquido. Todas as grandes conquistas que a história do direito registra, a abolição da escravatura, da servidão pessoal, liberdade da propriedade predial, da indústria, crenças, etc. Foram alcançadas, assim, à custa de lutas ardentes, na maior parte das vezes continuadas, através dos séculos. Por vezes, são torrentes de sangue, mas sempre são direitos aniquilados, que marcam o caminho seguido pelo direito. No debate vivo entre os defensores da legislação e os defensores da revelação do direito como experiência e costume, Hering defendia o direito legislado, o qual, afinal, também tinha como fonte a consciência nacional. Para Hering, Savigny e seus seguidores ficavam apenas na época pré-histórica, sobre a qual não havia muitas informações. O direito seria o... Seria o quê? Seria o resultado direto da luta. Isto é, segundo Hering, pode afirmar-se sem rodeios. Poxa, o que mais tem rodeios? Eeeh, tô brincando, cara. Isso é uma piadinha com o homem morto. Sem rodeios. A energia do amor com que o povo está preso ao seu direito e o defende está na medida do trabalho e dos esforços. De tal modo, prossigo com Hering, A luta que exige o direito para desbrochar não é uma fatalidade, mas uma graça. Uma graça. Uma graça. Uma graça, cara. Que coisa bom. Burrice. Eu não tô entendendo muito bem. Não é uma fatalidade, mas uma graça. Poxa, que nobre, né? Que lindo, que lindo, cara. A medida certa decorre da reação que se tem quando você tem um direito próprio lesado. Pode-se dizer... Pode-se lutar pelo direito lesado resistindo-se ao adversário. Pode-se também covardemente entregá-lo ao oponente. Operação que decorre de um cálculo prévio que aproxima e relaciona custos e benefícios. Qualquer que seja, afinal, a decisão implica ela sempre em um sacrifício. Num caso, o direito é sacrificado à paz. No outro, a paz é sacrificada ao direito. A questão parece reduzir-se desde então, definitivamente, a saber qual é o sacrifício mais suportável. Segundo as circunstâncias do fato e as condições individuais da pessoa, O rico renunciará no interesse da paz ao valor total do litígio, que para ele é insignificante. Pelo contrário, o pobre, para quem esta quantia é relativamente mais importante, renunciará, de preferência, à paz. A questão de luta pelo direito reduzir-se, assim, a uma pura operação matemática, na qual deveriam estabelecer-se, por hipótese de uma e de outra parte, as vantagens e os inconvenientes para se conformar qualquer decisão com o resultado. Constata-se alguma semelhança com o núcleo da chamada análise econômica do direito e com típica preocupação com o cálculo de custos e benefícios. Nesse sentido, aquele que deixou cair um franco na água não despenderá nunca dois para o reaver. Para ele, a questão de saber quanto gastará nisso é um puro cálculo de aritmética. Na semana que vem, tratarei da aproximação entre Hering e o darwinismo. Muito bem. Aqui termina o... como é que se diz? O artigo. Acho que foi muito bom. Ele realmente me ajudou, cara. Ele realmente me ajudou. Puxa vida, cara. Sério mesmo. Eu vou continuar procurando aqui outros. Se Deus quiser, eu acho. E vou expondo. Égua. Puxa vida. Que artigo legal. Sério mesmo. Agora bora logo. Amém. Amém.